Olá amigos companheiros de aventuras destas coisas da internet, hoje trago-vos aqui um vídeo mais técnico, ok? É um vídeo relacionado com um plugin que eu recentemente encontrei para o Visual Studio Code. Não sei se vocês eventualmente já tinham conhecimento deste plugin ou não, se tinham peço desculpa pelo facto, mas se não têm conhecimento eu aconselho vivamente a que vocês o instalem. E o que é que é este plugin? Imaginem este cenário em que vocês têm o Visual Studio Code e vocês querem experimentar um script de PHP, um script de JavaScript, um script de C++, etc. Qualquer script daquelas linguagens de programação mais conhecidas. Tradicionalmente eu vou dar o exemplo do PHP que é basicamente a linguagem de programação por excelência aqui do meu canal. Normalmente eu teria que criar aqui um script. eu vou imaginar aqui, ok, tenho aqui um novo documento, eu vou criar aqui um pequeno script de PHP e vou colocar aqui nome, é igual a João, e aqui um eco de nome, ok? Bom, o que é que iria acontecer? Para eu poder testar isto num cenário normal, eu teria que colocar o meu servidor web local a funcionar, com o Laragon, o Wump, o Shump desta vida, e depois teria que ir ao browser verificar qual era o resultado deste script. Para além disso até teria que o gravar, e repara que neste momento ele não está gravado. Então existe de facto a possibilidade, atenção que eu não estive a analisar de forma muito aprofundada como é que o plugin funciona para garantir que consegues testar o teu código sem teres o PHP instalado ou tendo o PHP instalado, mas eu vou partir do princípio que tu tens um Laragon ou o Wump Server ou o Shump instalado no teu sistema, terás também o Node.js instalado no teu sistema, porque já usaste para fazer as tuas experiências. Então o que é que acontece? Neste momento, se eu for à parte dos plugins, eu já tenho este plugin instalado, ele chama-se Coderunner. Se procurares por code-runner, o que vai acontecer então é o seguinte, ele vai-te mostrar aqui o que é que o code-runner é, o que é que ele é basicamente. Ele executa C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python, Perl, Ruby, Go, Lua, Groovy, PowerShell, CMDBash, etc, etc, Visual Basic Script, tudo isto. Então, ela já está aqui ativa no meu VS Code e tu podes depois ir verificar aqui por aqui abaixo o que é que basicamente este plugin é, ok? Na prática, eu não sei porquê, ok. Na prática, este plugin permite-nos executar, num momento, aqui dentro do VS Code, sem sair dentro dele, pequenos blocos de código ou scriptos inteiros. Eu coloquei aqui isto, como é que eu agora posso executar? Uma vez, a partir do momento em que tu instalas o code-runner, passas a ter uma opção que tens acesso a ela se clicares com o botão direito do mouse em qualquer lado do teu documento e tens aqui o run code. Ora, no run code, nós vamos clicar em run code e ele vai abrir aqui no terminal um output e vai apresentar aqui o resultado do teu output. E tu poderás dizer, ok, não posso ver aqui páginas web, como é óbvio. Se queres ver páginas web, terás que ir ver dentro de um browser. Mas há determinadas áreas do desenvolvimento, quando nós estamos a programar, que nós queremos ter a certeza que o resultado está a sair de forma correta. E muitas vezes nós não precisamos sequer de ir ao browser. Não queremos ter o trabalho de ter aqui o Laragon a funcionar. Queremos apenas simplesmente experimentar. Eu quero executar aqui este bloco de código. Eu vou fazer aqui um run e ele vai-me dizer, ok, vai apresentar aqui o João. Agora repara no seguinte, repara neste aspecto. Eu vou fazer aqui um clear, ou melhor, vou limpar aqui tudo isto. Para isso eu vou aqui clicar para fazer um clear output. E se eu executar este código sem selecionar nenhuma linha de comando, ou melhor, nenhuma das instruções, eu vou simplesmente clicar aqui e faço um run code e ele vai-me fazer este output do João. Porque a variável foi definida e depois foi feito um eco para apresentar a variável. Mas repara que se eu agora selecionar esta parte do código e clicar com o botão direito do mouse e fazer um run code, ele vai dizer que encontrou uma undefined variable nome. Porque ele foi partido do princípio que a execução do código era só para ser efetuada no código selecionado. Ora, apesar disto parecer que não é muito interessante porque tu gostas de ver as coisas no browser, isto é extraordinariamente interessante. Porquê? Imagina que eu quero fazer uma implementação cujo resultado não é para ser apresentado no browser, mas é para eu ir buscar, por exemplo, uma hash. Eu vou dar aqui um exemplo de um código muito rápido que eu vou aqui escrever e que basicamente me vai permitir criar uma hash aleatória dentro do PHP. Eu posso colocar aqui um chars é igual e vou colocar aqui o alfabeto, ABC, ok. Já me está aqui a propor tudo isto. Eu vou aqui copiar, neste caso quem me propôs isto foi obviamente o GitHub Compilot. E eu agora vou dizer o seguinte. Chars vai ser igual a 3 vezes o chars. Neste caso eu vou colocar aqui chars, mais chars, mais chars. 3 vezes o chars, ok. Então vou ter isto aqui repetido. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero obter uma hash cujo comprimento vão ser 32 caracteres e vão ser uma mistura destes caracteres todos. Eu vou então fazer aqui um echo do str shuffle. e deste str shuffle, ou neste caso, este str shuffle vai ser aqui do chars, ok. Mas eu só quero ir buscar 32 caracteres. Então posso colocar aqui um substring do str shuffle de chars de 0,32 caracteres. Então repara o que é que vai acontecer. Quando eu agora executar este código todo, eu já vou ter aqui a possibilidade de ver uma hash criada. Portanto, eu estou a testar basicamente se isto aqui vai funcionar ou não. Repara, eu vou fazer novamente a execução e ele vai-me gerar uma nova hash. Tu podes inclusive dizer o seguinte. Ok, mas eu não gosto da quantidade de informação que aqui está a ser apresentada. Bom, então existe a seguinte possibilidade. Vais à parte das extensões e aqui vais encontrar esta pequena roda dentada onde vais ter acesso às configurações. Neste caso vais aqui ao extension settings, isto é, para as configurações desta extensão em específico. E quando clicas no extension sections, ok, eu vou aqui fechar esta parte, o que tu vais ter oportunidade de verificar é que existe aqui, então, a possibilidade de fazeres um clear previous output, isto é, queres apagar o histórico todo do output que estava a acontecer. E se fores por aqui abaixo vais poder remover várias coisas. Por exemplo, nós temos aqui o preserve focus, ok, vamos aqui verificar o seguinte. Show execution message, vou retirar, vamos ver aqui show command explorer, show icon, show icon, ok, nada disto, ok. Vamos verificar aqui tirando esta opção, o que é que vai acontecer agora? Se eu agora executar aqui o run code, repara que já só me aparece o output que me interessa, já não vai aparecer aquela informação, ah, você executou não sei quantas vezes o código e ele foi repetido aqui, demorou x tempo a ser executado. E quando eu faço novamente o run code, ele limpa o terminal e vai-me apresentar estes dados. Isto é extraordinariamente interessante, por exemplo, imagina um outro cenário, que tu queres criar uma password encriptada para guardar numa base de dados, mas não queres estar a colocar isso num browser. Eu posso colocar aqui um echo, password underscore hash, e nesta password hash eu posso, por exemplo, aceitar tudo isto que aqui está, ok. Isto é, a password vai ser abc123 e vai usar o password default como mecanismo de encriptação, que é o equivalente ao password bcrypt, mas tudo bem. Eu agora posso simplesmente selecionar tudo isto, clico aqui com o botão direito do mouse, run code, eu tenho aqui já a minha hash que eu posso simplesmente copiar e colar no interior da minha base de dados. Portanto, vê como é muito interessante, é uma... Eu fiquei bastante agradado com esta extensão, porque ela permite-me fazer coisas que eu habitualmente teria que fazer indo para um PHP sandbox, isto é, saltando para um site online, onde eu teria que ir lá, escrever código, colar código, sem ter as mesmas funcionalidades do Visual Studio Code. Vou-te dar um exemplo com o JavaScript. No JavaScript eu posso ter aqui, por exemplo, o let var, ou melhor, let var não, let nome igual a João, ok. Repara que o próprio VS Code já está a tentar adivinhar que linguagem é que eu estou a usar, neste caso ele diz-me que eu estou a usar o Rust, diz-me aqui em baixo, eu estou a tapar isto, mas eu vou alterar aqui para JavaScript, ok. Então já tenho selecionado aqui o JavaScript como a linguagem que eu estou a utilizar e agora posso fazer o console.log do nome, ok. Vamos verificar o que é que vai acontecer. Se eu agora fizer aqui um run, repara como ele vai executar tudo isto e portanto nós temos aqui a possibilidade de estar com o PHP, com o JavaScript, sem termos que estar a saltar do Visual Studio Code para fora e termos que ir para o browser, por exemplo, para testar-se de facto determinadas implementações do nosso código estão ou não estão a funcionar corretamente. Eu de facto aconselho-te a instalar esta extensão, ela é extraordinariamente interessante. Mais uma vez volto a referir que eu não estive a explorar de uma forma muito aprofundada quais são os requisitos necessários para que tu possas ter estes blocos de código todos a funcionar, mas vou partir do princípio que tu já tens nesta fase instalado o PHP na tua máquina, já tens também eventualmente o Node.js porque, como é óbvio, esta extensão deverá depender da instalação desse tipo de funcionalidades, mas assim que instalas não tens que configurar basicamente nada, pelo menos eu não tive que fazer isso e ficas de imediato com a disponibilidade de poderes testar estes blocos de código, o que é extraordinariamente prático para determinadas funcionalidades do dia a dia. Fica aqui esta sugestão e até breve.